Olá, fera! Nessa questão ele disse que tem um palhaço que vai se maquiar e utiliza um espelho esférico que aumenta. Ora, nós temos dois tipos de espelho esférico, o côncavo e o convexo. No convexo a gente sabe que a imagem vai ficar menor, virtual direito menor. Então, já que essa imagem aumentou, com certeza ele tem um espelho côncavo. Espelho côncavo, que a gente já sabe que a distância focal é positiva, então quando a gente for fazer a conta, a gente já espera que a resposta dê com a distância focal positiva. E ele diz que a imagem aumenta. O côncavo com a imagem maior, vista diretamente pelo espelho, fica naquela condição 2.5, que é quando o objeto está entre o foco e o vértice. E o desenho vai ficar assim. Está aqui o vértice do espelho côncavo, está aqui o centro, está aqui o foco, o objeto fica aqui. E a gente fez lá na sala de aula a construção e percebeu que a imagem fica aqui. Aí você diz, Felipe, mas existe outra possibilidade. O objeto está aqui e a imagem está aqui atrás. Ela também fica maior no espelho côncavo, que é quando o objeto está entre o centro e o foco. É, mas tem um detalhe. Quando o palhaço está se maquiando, ele quer ver a imagem direita e ele quer observá-la diretamente olhando para o espelho, sem burocracia nenhuma. Então ele quer uma imagem virtual para ela poder ser direita e ele se maquiar sem muita burocracia, ok? Então a figura da questão, era o primeiro passo para você resolvê-la. É identificar que o espelho é côncavo com o objeto entre o foco e o vértice, ok? E aí ele diz, o aumento, ele quer que o aumento seja duas vezes, certo? Se o aumento é duas vezes, o tamanho da imagem é duas vezes maior que a do objeto. Como a imagem é direita, a gente tem mais dois. Lembre que se a imagem fosse invertida, seria menos dois. Um aumento negativo quer dizer que a imagem é invertida. Então está aqui e a gente já pode começar a resolução da questão, porque a gente sabe que o aumento linear transversal pode ser dado como HI sobre HO, que é menos DI sobre DO. O menos é da própria fórmula. Fazendo meio pelos extremos, nós encontramos que o DI é igual a menos dois DO. Nós já temos a primeira equação aqui, certo? Ele diz também que a distância do rosto do palhaço até o vértice do espelho, até o espelho, é de cinco centímetros. Então, ele acabou de nos dar que a distância do objeto até o espelho é cinco centímetros. Positivo, porque está na frente do espelho. Tendo DO, eu já posso jogar aqui. Portanto, DI está dando menos dez centímetros. Lembre que o menos só significa que ele está aqui atrás, certo? Como você já previa pela figura. Se nós temos o DI e nós temos o DO, podemos agora jogar na equação dos pontos conjugados. DI DO é igual a F, multiplica DI mais DO. Então, vamos lá, vamos jogar. DI menos dez, DO mais cinco. O F, vamos tentar descobrir. Lembrando que como a gente tem um espelho côncavo, a gente espera que isso aqui dê positivo. DI menos dez, DO mais cinco. Então, nós temos aqui menos cinquenta e aqui ficou menos cinco. Menos cinquenta dividido por menos cinco dá dez centímetros de distância focal. Lembrando que ele quer o raio de curvatura do espelho. O distância focal fica metade do raio de curvatura. Então, o raio de curvatura é de vinte centímetros. Tranquilo? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.